Ele me mandou uma pergunta aqui, ó. Henrique, inveja da porra de você. Peterbilt389 é muito foda, só que a gente já dirigiu um caminhão super pesado sabe. Sensacional. Ele é muito fã de caminhões, esse capim, ele sempre participa aqui dos nossos... Esse Peterbilt foi insano. É, então, me conta um pouco disso, porque é assim, eu já passei perto, mas nem imagino que seja. No seu vídeo ficou muito legal, mas me conta como é que foi pra chegar até lá e o que você sentiu que é essa... Cara, mérito da Isadora. Agora, ela ficou mais de um ano... Porra, meu, arrumei um Peterbilt, meu. Você não sabe. Arrumei um Peterbilt. Arrumei um Peterbilt. Meu, Fezoca, vamos fazer o Peterbilt. Vamos fazer o Peterbilt, Fezoca. Vamos fazer o Peterbilt. E assim... Foi mérito dela. Então, se ela não arrumou essa porra, ela não sossegou. Não sossegou, cara. Ela não sossegou. E mandou lá pra essa... Ela sempre manda pra umas ciladas. Não é cilada, né? O negócio é incrível. Incrível. Mas é como você comparar um Fusca fabricado no México em 2001, né? Que era um projeto... Teve sua atualização, mas ainda era um projeto dos anos 30, 40. Já tinha a suspensionada independente na frente ali, mas nada muito além disso. Exato. Porque ainda é um negócio... Pros padrões modernos, né? De cara chata, cabine alta, larga, ampla, cheio de espaço. Você passar daquela frente, que é super estreita, você fica baixinho ali, lá pra trás, que tudo bem, é enorme, é ruim. Tem alavanca ali, tudo é mal... É, bagulha é... Não foi pensado pra ser desse jeito. É muito louco. E o mais diferente que eu senti é que aquilo ali é um grande salsichão, né? É um chassi muito comprido, estreito. Então você sente aquele negócio de barco, assim, aquela navegada dele. É grande, viu, meu? É inseguro. Você disse que chegou a guiar. É inseguro um pouco. Comparado a um caminhão normal, dá nervoso. Porque é muito comprido, o entreiço é diferente. Você tá atrás do eixo que tá te movimentando, né? Da direção. Muito atrás, hein? Muito atrás, são 2 metros e 20 só de capô. É, é. Não, tem uma curiosidade, eu tava fotografando, fazendo câmera card no lado, eu faço câmera card de carro com a 24-70, tradicional 24-70 lente, né? Sim, sim, sim. Pá, parei do lado, começou a andar, pega a grande angular, que não cabe o bichão. Pegar o talente a 10-24 pra pegar ele aberto, porque ele tem... Ele é comprido e alto, né? Porque ele tem aquele escapamentão e não cabia. Aí eu tive que fazer com a grande angular, aquela porra lá, porque não cabia. Eu falei, meu... E pra sair do reflexo? E pra sair do reflexo? O negócio é um labirinto de espelho, né, meu? É isso mesmo, é isso mesmo. É um labirinto de espelho. E aquele é o caminhão que a gente tinha de miniatura, cara. A gente nem imaginava que existia de verdade. É lindo de Pé, João. Nossa, eu vi um em Curitiba. Acho que tem um cara... Não, eles trouxeram 10, né? São Catarina, eu vi um. Pé de Itajaí. Tem um cara que tem um... Na verdade, era um cara com um desse, um Peterbilt, e um cara com aquele do Bulldog americano também. É um caminhão que é um Bulldog. Um Freightliner? Não sei. Não vou lembrar, cara. Um Bulldogão na frente. Putz. Enfim. E eu vi quando eu fui naquele evento do XC40 da Volvo, que foi lá em Itajaí. Sim. Em 2019. É, final do Corinthians Palmeiras. Tava aí o Alex Rufo assistindo. Meu irmão. Na casa dos homens. Patina. É, meu irmão de penteado. Enfim, vi ele no test drive lá. Estavam num... Eu saí um pouco da rota do test drive, peguei a 101, se eu não me engano, e acabei vendo num posto lá. Tinha um do Bulldog e o Peterbilt. O Peterbilt é aquilo, você encontrar, sei lá, o Pinóquio, né, mano? É. É o negócio de infância. Você vê o Frankenstein, sei lá, o Geleia do Gus Busters. E o dono desse, ele ainda tinha um... A Monique Evans. Ele ainda tinha um mais antigo. Ele tinha um mais antigo e era a mesma coisa, praticamente. É um colecionador de caminhão, um cara que tem vários ali, e ele trouxe nessa leva de 10 aí. Foram 10 colecionadores brasileiros. Se juntaram. Porque essa versão foi feita exclusiva pra eles. É, eles fizeram todo um padrão, uma plaqueta, meio seriado, é uma série que não existe pros Estados Unidos, é uma configuração muito específica, de acabamento também. E anda bem? Anda. É um motor moderno. É um motor Cummings dos mais potentes de última geração. Motor, mecânica, câmbio, sim. E o Ronco? É insano, né? É um motor... Cara... Sem comparação. Sem comparação. É isso. É muito foda. É um motor que se usa no Brasil e o nível de potência é menor. Pra você ter ideia. O V8... É um V8. É um 6. É um 6. É 13 litros, se não me engano. É isso. É um de ônibus, né? É. É um X15. É um Cummings X15, se não me engano. X com o Ben-X, né? É um motor que no Brasil usa-se pra embarcação. É náutico. Em tamanho, em potência, é náutico. É, no Brasil se usa muito o Volvo Penta, né? Também. Que é um dos barcos mais cabeçuros. Se o cara quiser colocar um Cummings, ele vai colocar algo parecido com aquele ali. Entendi. Também foi o que eu sondei. Entendi, muito bom. Mas é muito diferente. Muito obrigado, Ricardo Capim. Ricardo Capim foi cegonheiro muito tempo. Sempre que eu ponho aqueles acidentes de cegonho, ele fala assim, Esses caras são os animais. Por isso que eu não trabalho mais com isso. Cegonheiro também é um cara que dirige o carro antes da gente, né? Ah, sim. Manobra, pelo menos. É. Pelo menos ele põe um. É o cara do porto também. É.